O Pendente Pérola, que é um queridinho nosso, principalmente nos projetos que a gente faz, porque ele carrega várias características dentro daquilo que você deseja. Porque quando você muda a cor do metal, você consegue atrair características diferentes para um lado mais clássico ou para um lado mais moderno. Então aqui, como é o metal no preto, a gente tem essa característica mais moderna. E o fato dela ter uma luz mais difusa, por mais que ela seja uma iluminação direta, ela tem conforto visual. Então com a quantidade que você vai colocando no ambiente, você vai conseguindo controlar esse potencial luminoso, mas sem ofuscar as vistas, mantendo aquela relação com conforto. São essas características que fazem com que ela seja uma das minhas luminárias preferidas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí